E salve, salve rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão galerinha tranquilos, suaves e marotos, espero que vocês estejam muito bem galera, porque eu também estou bem manos, estou aqui para trazer mais um vidião chavosão no canal do Galimano, hoje estamos aqui nesse vídeo para modificar o nosso G27, isso mesmo, vamos trocar o volante que estava aqui e a manopla que estava aqui galera, vamos trocar a manopla e o volante, então o que nós vamos fazer, nós vamos trocar esse volante, que era o volante antigo, tá ligado, pequenininho, bacaninha, era legal, andamos muito com esse volante, muito mesmo, esses botõezinhos depois eu vou usar para uma parada bem bacana, eu quero mostrar para vocês depois, então nós vamos trocar esse volante antigo pelo volante novo, qual que é o volante novo, qual será que é o volante novo galera, é esse volante aqui rapaziada, dá um look no volante novo do canal, que top que nós vamos colocar aí no G27, dá um look galerinha, esse volante galera, é um volante shut SR Black, muito top rapaziada, muito top mesmo galera, esse volante é simplesmente sensacional, eu gostei muito dele, eu achei que era o volante que mais combinava com o canal, tá ligado, e mais combinava comigo, né, que volante é uma parada muito particular, eu queria ter pego um volante de drift, só que como eu estou correndo bastante também, eu preferi pegar um volante um pouco menor, que eu pudesse usar para drift e para corrida, vocês estão vendo que ele tem uma pegada aqui ó, que encaixa a mão certinho, olha aqui galera ó, encaixa o meu dedo certinho aqui e aqui também ó, tá vendo ó, encaixa certinho o dedo, então isso é perfeito para o controle na hora da corrida, que você tem que segurar firme no meio do volante, então a mão tem um encaixe perfeito, ele também é grande, vou poder usar ele para drift, para jogar o volante para um lado e para o outro, então galera, foi esse o volante que eu escolhi, ele é um volante maior do que o G27 ó, bem maior, vou até mostrar para vocês ó, esse é o G27 tá, o volante padrão, e esse é o shut, ó, dá um look ó, o shut é bem maior do que ele ó, olha isso, olha a diferença de tamanho, tá, o shut tem 33 centímetros de diâmetro, tá bom, e o volante G27 tem 27, tá galera, de diâmetro, então mano, muito, mas muito top né galerinha, bem maior, vou botar um pouco de frente para vocês verem aqui ó, é maior, é bem bacana, bem legal, vai dar, mano, vai ser muito top pilotar com esse volante, outra coisa que ele vem galera, é com essa paradinha aqui ó, que é a parte central dele né, que é a parte da buzina e tal, que eu não vou estar usando, deixa eu até ajeitar, deixa eu só ajeitar ela aqui, que eu não vou estar usando a buzina né, mas olha como que ele fica bonito, dá um look ó, olha isso, olha que legal, muito top né, essa parte vai ficar no centro, o shut aqui é uma buzina, mas ele vai ficar só de enfeite mesmo, tá ligado, no meu G27, fechou galerinha, porque eu não vou utilizar essa buzina, não vou configurar ela, não vou usar o botão dela, porque se eu usar ela, eu não consigo ter espaço aqui, tá bom, então eu tive que não usar, galera, é um volante em couro, nessa parte de cima aqui, onde tá escrito shut, ele é bordado no couro, dá uma olhada aí ó, todo bordadinho no couro, essa outra parte aqui galera, é do material de volante convencional, eu não sei que material é esse, tá, mas é o material convencional de volante, o couro é só nessa parte aqui, e o bordado eu achei bem bonito também, tá bom galerinha, outra coisa que eu queria tá mostrando pra vocês, é essa manopla, tá, que também é da shut, que eu comprei também pra fazer, é, par com o meu volante, essa manopla é a G1 Shark, tá, da shut, é muito top ó, dá um look ó, que manopla bonita, ela é muito, mas muito linda galera, olha, olha só que bonitinha, olha o formato dela, como que ela é ó, tá vendo ó, a pegada dela pra passar marcha é muito top, porque ela encaixa certinho na mão, então foi por isso que eu comprei essa manopla aqui, a manopla antiga do meu G27 era essa manopla aqui, redondinha, padrão, tá galera, pra fazer essa modificação rapaziada, nós vamos utilizar essa flange, tá, essa flange galera, nada mais é que um adaptador que adapta, tá, o meu volante novo no conector do G27, porque se eu colocaria direto, ele não serve direto aqui, eu preciso adaptar, eu preciso desse suporte que é o adaptador, entendeu, então esse suporte aqui eu coloco três parafusos aqui, vão três parafusos no volante, na base do volante, na base do motor do volante, vão três parafusos e depois eu coloco esse volante meu, o shut por cima e coloco mais três parafusos, entendeu galera, então vou tá utilizando essa flange pra tá fazendo essa adaptação, eu comprei no Mercado Livre, vou deixar o link de tudo que eu comprei na descrição pra vocês, tá galerinha, eu não tô recebendo nada por isso, mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês acompanharem aí, tá, e se alguém quiser fazer a modificação igual a minha, poder tá fazendo, tá bom, então vamos lá, vamos colocar o nosso volantão chat novo, monstrão, tá ligado, no nosso G27, galera, é isso mesmo, mano, espero que vocês curtam, então vamos lá que eu vou colocar aqui o volante, entendeu galerinha, aí mano, enquanto eu coloco vai tá rolando um time lapsezinho pra vocês aí, fechou, tamo junto galera, vamo que vamo! Bom galerinha, terminei de montar o volante aqui, eu peguei até a câmera na mão aqui, tá ligado, pra vocês dar uma olhada, olha só como que ficou galera, é o seguinte, vocês estão vendo esses três parafusos aqui ó, eu conecto esse parafuso aqui, esse parafuso aqui e esse parafuso aqui, por que que não tem parafuso nos outros três e só três tem parafuso, tá ligado, porque os outros três espaços do suporte que tá embaixo desse volante, eles servem pra colocar o parafuso do suporte na base, tá, e os outros três são o volante no suporte, entendeu? Então são três parafusos pra conectar na base e três pra conectar no suporte, entendeu galerinha? Então assim, são três pra conectar na base e três pra conectar no volante, então galera, ficou muito top, olha que bonito que ficou esse volante mano, eu achei sensacional, ficou muito, mas muito lindo galera, eu tô muito ansioso pra correr com ele, tá ligado, logo, e o legal é que esse volante galera, eu aconselho vocês a comprar, tá ligado, pra quem curte, quer fazer uma modificação, eu aconselho vocês a comprar ele, por quê? Porque galera, se eu tivesse um volante maior, por exemplo, um volante de drift, eu ia precisar aí, tá fazendo o seguinte, tá comprando um extensor que estende aqui a minha borboleta, tá ligado, pra chegar até na minha mão, mas como esse volante tem o tamanho correto mano, o cabo tamanho perfeito, eu pesquisei bastante antes de comprar, você consegue com a sua pegada aqui ó, o dedo aqui ó, a sua pegada, como eu tenho a mão grande, você chega certinho ó, aqui na borboleta mano, então eu gostei muito dele por conta disso, eu posso trocar tanto por aqui, quanto por aqui, quanto aqui por baixo, dá pra trocar, ó meu dedo aqui ó, chega certinho ó, ó minha mão lá ó, tô na pegada ó, certinho chega a mão lá ó, tá vendo ó, então mano, gostei muito, mas muito mesmo desse volante, só que o que que acontece, agora que eu vi, ficou meio tortinho o símbolo da chute aqui, eu vou tentar arrumar, tá ligado, e tentar desentortar, na verdade eu vou ter que só afrouxar tudo aqui, e desentortar e deixar retinho, agora galera, nós vamos ter que instalar a manopla, a manopla vai dar mais trabalho pra instalar, por quê? Porque essa manopla galera, vocês veem por baixo aqui ó, ela é, ela é o, a base dela, aonde que ela, pra ela encaixar, é muito mais grosso que a base do G27, então ela fica solta, tá vendo ó, então eu vou ter que fazer um esquema aqui, pra conseguir fixar essa parada aqui, galerinha, então vamos que vamos, que eu vou tentar fixá-la aqui, aí eu já volto com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom rapaziadinha, terminando a montagem aqui da nossa modificação, tá ligado, tá 100% agora, volantão tá no jeito, arrumei o símbolozinho, coloquei a manopla, olha como que combinou, o que vocês acharam galera, combinou ou não combinou? Quem tá assistindo esse vídeo até agora, comenta aí, hashtag combinou ou hashtag não combinou, hein manos, amanhã já tem vídeo novo testando essa parada pra vocês, mas galera, é o seguinte, antes de terminar o vídeo, queria tá mostrando pra vocês aqui manos, como que ficou bacana ó, eu arrumei o símbolo da chute, deixei retinho, tá vendo? Agora ele tá reto com o volante ó, tá vendo ó, retinho agora, olha lá, olha que legal, olha a manopla, ficou certinho, galera, eu tive que fazer uma gambiarra danada pra montar essa manopla aqui, porque é muito fino, tive que passar ali um plástico, tá ligado, pra calçar ela, e ela ficar bem justa, manopla tem que ficar justa, se ela ficar, mano, se ela não ficar justa, fica moiado, tá ligado? Então rapaziadinha, essa é minha nova modificação, G27 monstrão aí, tá ligado, tá? Agora com essa modificação, com esse volante da chute aqui, SR Black Monstrão, manopla G1 Shark da chute também, tamo junto, galera, e o link de tudo que eu comprei vai tá na descrição pra vocês, pra vocês, se quiserem montar aí uma paradinha igual a minha, poderem montar aí, fechou? Então tamo junto, galera, explode o like, é nóis, mano, fiquem com Deus e até a próxima, valeu galera, tamo junto rapaziada, falou! Tchau, 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 tchau!